É importante que os jornais laboratórios participem de campanhas de prevenção à AIDS e a outras ISTs, porque normalmente as campanhas são feitas para um público de massa. E por estarem inseridos dentro de uma comunidade local, por estarem próximos dentro de um bairro, os jornais laboratórios têm essa oportunidade de atingir um público mais segmentado, de uma forma mais eficiente e assertiva. A importância dos jornais laboratórios no combate à AIDS e às ISTs é que por esses jornais serem produzidos por jovens e para jovens, a gente consegue atingir o público-alvo que está mais exposto a essas ISTs. Quando o jornal, que é um jornal do laboratório, que é feito por outros colegas, pega e aborda um assunto sério, a abertura dos alunos é muito maior para o tema. Bom, eu acho que o papel dos jornais laboratórios é reconscientizar a galera a se prevenir, porque apesar da informação, tecnologia, a galera não se cuida, não se fala sobre e não se cuida, porque eu já vi vários assuntos de rodas de amigos, a galera achando legal fazer sexo sem proteção e nunca acha que vai ser com ele. Eu acho que os laboratórios de jornalismo que são experimentais, eles dão uma abertura para que os novos estudantes, já que ele tem esse viés mais pedagógico, de poder tocar em temas que talvez na grande mídia ainda tenha essa pouca abertura, não seja pontuada assim frequentemente. Então, também permite que a gente volte àquelas características iniciais do jornalismo, de ser um prestador de serviço, de pensar no bem-estar social da população. Os jornais podem ampliar e incentivar a cultura dessas pautas ao fazer uma abordagem mais humana, trazendo personagens e histórias reais para dentro do jornal. Dessa forma, o tema fica mais acessível, mais próximo do próprio estudante que vai fazer a cobertura e também do público leitor. Bom, acho que para a gente ter mais pautas sobre esse assunto, seria legal ter mais reuniões sobre e desenvolver matérias que tenham mais a linguagem que a galera busca. Então, eu acho que uma forma de abordar melhor isso é trazendo para a prática, pegar relatos. Eu acho que isso é muito importante e ilustra melhor a realidade de como é que acontecem as coisas. Então, eu acho que é uma forma que a gente pode experimentar.